Música Plain, 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 Plain Ela tomava no flux A piscina não via no communal Sabe o que ela quer Plain, Plain, Plain Eu ator Plain, Plain, Plain Eu também também Tem gagado do tambor Tem gagado do tambor A novinha costa, ito, 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 Tava no fluxo, a vici audibia no墓 Sabe, sabe o que ela quer, sabe o que ela quer Blame, 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 Blame Tava no fluxo, a vici audibia no墓 Sabe, sabe o que ela quer Da pegada do tambor A novinha gosta, gosta, gosta de sentar o trau Da pegada do tambor A novinha gosta, gosta, gosta de sentar o trau Trau, 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 trau Da pegada do tambor A novinha gosta, 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 gosta de sentar o trau Trau, 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 trau